E aí pessoal, beleza? Aqui é o Gilmar, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Chegou uma nova atualização no WhatsApp, se você não atualizou o seu aplicativo, atualiza agora, vai na Google Play, atualiza o aplicativo do WhatsApp, que eu vou mostrar para vocês em seguida o que chegou de novo aí, bem bacana mesmo, essa função eu vou estar mostrando para vocês em seguida. Então peço a vocês que deixe o like, já se inscreve no canal, ativa as notificações para receber mais vídeos como esse e mais vídeos sobre o WhatsApp. Então bora para o vídeo. Então pessoal, o WhatsApp chegou uma função bacana de como você usar o WhatsApp sem ter internet, não sei se vocês viram essa nova atualização, se você não atualizou ou não chegou para você, atualiza aí e você vai ter essa nova função, vou mostrar para vocês em seguida. Vou mostrar também a nova versão aí do WhatsApp, galera, o número da versão mais recente aí do aplicativo, beleza? Então vamos lá, que eu vou mostrar para vocês agora. Então você vai entrar aqui, vou entrar aí no site que traz as notícias aí, que é o WBetaInfors, que é o site aí que traz as novidades do WhatsApp. Eu vou entrar aqui na primeira opção, vocês podem ver aqui que já aparece o número da versão. Vou mostrar para vocês agora o número da versão do WhatsApp. Então pessoal, o WhatsApp atualizou, chegou bacana, várias funções bacanas aí para vocês, como isso aqui, transcrição de nota de voz, beleza? E o número da versão do WhatsApp aí mais recente é 2.23.4.4, beleza? Então essa aí é a nova versão do WhatsApp e agora eu vou mostrar para vocês a função de como usar o WhatsApp aí sem ter internet. Então pessoal, eu estou aqui no aplicativo, vocês vão vir aqui nos três pontinhos, entra aqui em configurações e a gente vai entrar aqui em armazenamento e dados, beleza? Então você entrou aqui, você vai rolar e aqui embaixo vai estar escrito servidor proxy. Não sei se vocês viram essa nova função que tem como você usar aí, caso você esteja no lugar que não tem internet ou o WhatsApp seu não está dando sinal, não está pegando, está sem área. Você pode usar esse serviço de servidor proxy para você se conectar aí. Aqui ele explica um pouquinho sobre isso aí, se você não entende muito disso aí, ele vai mostrar para você aqui no Cyberwise, beleza? Então essa função aí serve para você estabelecer o WhatsApp aí. Ele explica tudo sobre essa função aqui no Cyberwise, beleza? Antes de você ativar aí, você tem que ler, ler certinho aí sobre essa nova função para você não se confundir, beleza? Então essa função aí é para você estabelecer a conexão aí do proxy, do WhatsApp, beleza? Para você não estiver se comunicando aí com pessoas fora da sua área, beleza? Então é isso galera, que eu vim trazer para vocês. Se vocês gostou, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Compartilhar com seus amigos e deixe seu comentário. Então vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.